A gente vai jogando as corridas aqui e vai aparecendo mais caro, você vai ver. A gente tira a minha poluição depois, o cara vê a live, é, tira a poluição depois. O cara vê na live, inclusive, quando acabar a corrida aqui, ninguém entra no lobby da próxima corrida. Você fica todo mundo lá no lobby inicial da Liga. Porque se alguém entrar, eu não consigo mais tirar a punição do Cantil. Ô, boladão, cadê os vídeos da Liga? É, o cara não saiu o segundo ainda, que é a prova que... Ih, tá chovendo. Nossa, isso aqui vai ser lindo. Opa, no Japão, acho que vou fazer igual o Cantil e jogar no muro o carro direto. Nossa, velho. Vai chover na corrida? Vai ser o caos total. Tá quase pra pneu azul, mano. Olha isso. Tá mesmo, velho. Tô achando que o verde aqui, o caos é raro. Ai, eu acho que o Jeff... Jeff Nelson, né, o nome dele. É Jonathan. É Jonathan. Jonathan, não. É Jeff Nelson, o sobrenome. Eu vou chamar ele de Nelson agora, pra pedir que ele é brasileiro. Que treinagem, aquele modo tão legal, né, que o Cantil se empolgou tanto e é tão chato. O negócio é chato. Ai, 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 ai. Ai, só aparece lá o nome dele, Jeff Nelson. Olha lá o Jeff, safadinho, chama Nelson. Olha, a gente tem comentário na live já, hein. Se for alguém querendo entrar, já entra aí, já. Tinha um grande chance do seu, Eric. Vai ter que se fazer o teste. Não, mas aceita o C, Cantil, né, você tá fazendo a volta, Cantil? Hã? Você tá fazendo a volta? Uhum. Pra treinar só, porque... Não, eu escolhi pra largar de último. Então, mas... O que você tá fazendo a volta, então? É. É, guardando o seco também? Hã? Guardando o seco, velho. Eu sei. O cara quer, tá bom, então. O cara quer ser feliz, mano. É, deixa ele. Se sou eu, meto o carro no muro, velho. Vou ficar gastando pneu à toa, hein. Na chuva, hein. Estou fazendo razoavelmente bem. Estou com o padrão. Entendeu esse comentário, velho? Ah, não. Hum... Foi na 180R, não foi? Foi na 135R. É 130R. É 130R. Não, a curva chama 135R. É 130R. Não, 135R. Não. Não, 135R. Tô bem ruim hoje. Tô bem ruim. Nossa. 142R. Eu não rodei, tá bom. Lulín! Ei, Lulín! Ei, patrão. Quase tá de boa. Fui pra abrir, cara. Cada vez que eu não tô aí na chuva. Valeu, Lulín. Lulín, Lulín. Lulín, Lulín. Lulín, Lulín. Lulín, tá na live? Nossa, fiquei em segunda ainda. Nossa, tá bom. Fui pra brita, velho. Fiz os dois primeiros no último setor. Caraca, o cara é um pra brita. É nóis no final, Cris. Fiz com o cantil? Ih, rapaz. Nóis e o cantil. Caraca, eu fiz uma volta pra não rodar, velho. Porque de Japão não tem forma, né? Ah, eu dei uma roubada lá também. Lula pra ter feito a pole, cara. Que triste. É, jogo na pole, você aqui atrás. A briga pela... É Red Bull, amigo. Falou em Red Bull. Vamos lá. Pô, sabe o que eu peguei? Eu nem vi. Dezoito, né? Que causa aquela habilidade da largada lá que eu sempre tenho. Nossa, o boladão e o cantil. É, o problema é esse, pai. Nossa, eu não sei largar, filho do jogo, velho. Mas eu vou largar isso. Mas eu vou largar isso. Médio. Todos. Tô de macio, porque eu sei que vai dar deu, Ana. Muito obrigado. Eu sei que vai ter... Pra ajudar. O que é o RP ideal? Eu nunca entendo isso, velho. É o Giro. Rotação por minuto. Do motor. A gente, o Giro já tá pegando a posição aqui, ó. Tá de médio, safado. Puta, tava na cara, né? Não, foi rodado. Foi rodado. Foi rodado. Foi eu que toquei, mano? Eu não vi. Tô sem bico, velho. Mas, puta, eu tentei fazer... Ele tava desolando da porta, tio. Metade do boto. Eu tentei fazer o máximo a curva aberta pra não bater nele, mano. Relaxa, 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 relaxa. Eu acertei o boladão e perdi o bico. Ali tava escrita essa primeira curva no meio de fora. Eu tava sentindo alguma coisa. Eu juro pra você que eu tava sentindo alguma coisa. Eu acho que eu digo essa primeira curva aí, né? Pelo menos eu não quebrei, mano. É incrível. Segura aí, Stroll, que tá no VSC. Quem é Francisco e Rodrigue? É o Chico. Ele tá na party? Não, é porque tá ali em quinto. Eu nunca vi esse cara jogando. Ah, ele... Então, ele é parceiro nosso, ele sempre joga com a gente. Ou pode Stroll passar com a gente? E eu falei pra ele, ele não quase tem tempo de jogar. Aí eu falei pra ele, ele tava online hoje. Eu falei, ah, entra na party, pelo menos o seu... Entra na campeonato, pelo menos o seu bot fica farmando aí pra você. Mas ele é... Se você ver meus vídeos da primeira temporada, você vai ver ele lá. Gente boa, velho. Ele não... Ele tá online agora, né? Mas tá como se eu jogo com o amigo dele. Brincadeira, meu Deus. Ah, eu quebrei a asa assim, eu tenho que parar. É, minha asa foi pro saco, velho. Fui dar um mergulhão pros... Acho que não é que você fica, que vai deixar essa bosta uns três dias. É, eu acabei ferrando a galera de tabela sem querer ali. Ah, Sun, não sei como que eu te bati ali, ô... Você rodou, você ficou no meio da pista. A gente fica... Eita, pega. Passou uma volta em tempo, viu? Foi mesmo, cara. O que ele ligou pra ele? No safety car. Mas o que isso? No... Hello, Mike. Pode ser depois de usar o safety car. O que tá parando também? Só eu e quem tá parando. No, Mike. No. Agora anda igual um maluco. Vambora. Falou, Diogo. E o Diogo se ferrou também, coitado. Aaaaah. Uh, yes. Ih, se o Diogo se ferrou é bom pra mim. É, ele tá aqui atrás, mas ele não parou não. Não, ele só rodou só. Ah, tá. Ele e o Canchu. É. Ah, mas rodar no Japão é normal. Aqui é a pista do roda-roda. Que curte o brawl também, hein? Mas eu acho que tem mais... Mais bandeira amarela. Aqui é pior. É muito pior, né? Cara, não vou nem culpar nem o carro nem o pneu. Foi eu mesmo que rodei. Fibração agora. Eita, fui pagando quase que rodei, mas... Vou andar fraco porque o pneu tá frio ainda, rodar aqui a 1 e 2, né? É, então. Ih, o Thiago também. Subindo bem na miguessa, porra, hein? A mesma coisa que eu tô. É que o pneu tá quente, ele foi sozinho. Pô, Cris, ele me fodeu muito na largada, Cris. Ah, mas você ia bater em mim agora, mano. E eu? Eu tentei frear ainda. Minha lataria tá danificada, o Jeff tá só relatando o problema da lataria. Um atrás do outro. Foi mal, velho. Aí, minha defesa... Não tem o que dizer, você feou do lado. Eu agora assisto com você, velho. É, mas é que os botes começaram a frear por causa da confusão lá na frente, velho. É, porque eu rodei, mano. Aí, sobrou pra alguém, velho. Foi dele. Os três primeiros rodou, hein? Ih, olha o João fazer volta rápida. Ele tá na frente, é isso aí. É maravilha. O cara não entra e faz volta rápida. O Vettel tá com combustível fodido aí, tá tão lento aqui. Sério? Outro? Igual o Hamilton lá, não? Ih, rapaz. Ah, não. Acho que o Vettel foi asa, porque ele entrou nos botes. Ah, ele entrou mesmo, verdade. Crazy também, hein? Eu entrei, eu rodei depois do Diogo. Ah, tá. Tem as IA rodas, velho. Os três primeiros rodaram. Ah, pô. Só que o King foi culpa minha, então. A curva que eu gosto é 135R, velho, cara. Ah, não, nem falo que foi culpa, porque aquela curva é difícil, mano. Na moral. Eu não entendi, velho. Puta, geral parando, hein. Ah, rapaz, me ter tirado o pé também. Tem mais um safety aí, pra ajudar o Jax. Ah, já era. Hummm. 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 N7? Foi o Jeff. Jeff, né? É o Nelson. Foi de Jeff? Eu tô dando um arraso, liderando. Quem é? É o João, velho. Ele fez até botanato. Que isso? Então, o cara não joga com nós, então eu vou dar rápido. Vou ter que parar de novo, que triste. Bota um duro agora. Coisa de novo. Tô pegando a cabeça na parede, velho. Você tá viajando? Ah, mas de novo, na mesma curva, cara. É tu. Ih, foi de que eu morreu. Beleza. É. E eu também rodei na mesma cor, velho. Meu Deus do céu, hein. Ai, eu tô segurando a galera. Amarela aqui, eu tô tentando passar o Vetter. Ok, Jeff. Ok, Jeff. Nossa, foi bruto pro Vetter, hein. Eu tô segurando a galera. Quase, quase que na volta eu bati no Vetter, velho. Aí é eu e ele, mano. Já segurou o Vetter mesmo assim, hein. Eu vou esperar porque eu sei que você vai parar. É, mano, é isso. Passei, bros. Valeu, valeu. É, com o cara formidado, eu ia ter pra deixar passar. Ah, porque essa curva ele tinha que sair no lugar certo. É, mas não foi tão fora, não. Quer dizer, eu acho. Ah, eu não cheguei a rodar na Brita, né. Então tá bom. O bagão é louco. Vou ter que parar de novo. Vamos ver, né, o que vai dar. Tem que abandonar? E aqui, né. Nossa senhora. Poderia ter dado safety car, né, nesse abandono. Era bom. Era bom demais. Mas na verdade eu não sei porque os botes da frente já tudo parar, né, velho. Eu vou parar e vou colocar macio, velho. Ah, vambora. Tô fazendo só o setor rosto com esse amarelo aqui. Então. Não, tô louco. Vou colocar macio. Ah, tô dirigindo com... Cuidadinho, velho. Lento pra cacete. Entendi. Entendi. Você dirigindo melhor tá fazendo melhor que não nesse negócio anterior. Se eu tiver uma curva depois do S que tento ir com o pé embaixo, eu tô freando no caso do cabelo. Então embaixo é assim, hein. Normalmente quando eu vou com o pé embaixo aí eu rodo. Então. Mas o certo é pé embaixo, né. Mas você tem que fazer certinho em traçada. É tipo a Rush, mas é bem mais difícil. Pelo menos eu acho. Vamos andar devagar com aquele seu pneu. É. Tem essa também. O Ivete tá abrindo de mim. Aquilo hora eu ia passar ele. Mas... Ele se jogou com o Chico. Aí deu F. Quase foi. Bela manobra. O cara no bó, cara. Sempre assim. Você faz o cara no bó. Então o cara roda e bate. Que lindo pra passar, gente. Pô. Eu dei. Lembra? Deixei alguém passar ali da manobra. É, foi. Fui eu? Fui eu, velho. Eu não lembro agora. Ai. Ih, rapaz. Que que é isso? Não, não, não. Fala. 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 Duve. Falei estranho esse duve também. Não ia falar nada. Suspeito. 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 Vamos lá. Dá uma forte agora aí. Ah, você tá de maciozão? Ah, eu tô de maciozão, né? Não consigo andar nessa punta. É. Olha. No Japão é muito difícil. Fé, foi que eu vejo os cara viciados não? Essa aquelas que eu tô agora. Nossa, é uma delícia de fazer. Não sei o quê. Ué, é muito bom mesmo. O medo de rodar, realmente. É, toda vez que eu pego alguma zebra nesse barulho eu vou embora, mano. É, então, mano. Não tem jeito. Eu não gosto de fazer a 135R, que é antes do chiquinha, aquela lá é gostosa de fazer. Se você não bater, né? Ah, não, mas ele não... não é tão difícil igual aqui as do NDS. Pra fazer de pé em baixo, de boa, velho. A área de escape é grande, velho. Escapa um pouquinho, mas não tem problema. É. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Peraí, Belinha. Toma cuidado aí, filha. Não vai mexer na tomada, não vai quebrar nada. Vai letar na sua casinha, Belinha. Eu não tô nem... nem... eu tô falando normal, velho. A cachorra fica assustada, cara. É só eu botar a poltrona aqui que ela fica maúca. É, eu tô na 135R, ó. Dá pra fazer tranquilinha ela. E, rapaz, olha a coisa vindo aí. Eu tô aqui passeando e o bicho tá vindo, hein. Olha o bicho lindo, velho. Bora. Hummm. 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 Tem que ter algum jeito. Nossa, quase que eu rodei, velho. Que isso, boladão. É, ele freou demais. E, cara, é louco. Empreou muito ali. Tá todo mundo atrás, é? Olha o que é indivino também. Eu tô num lugar que habita assim, mano. Entendi. Caraca. Caraca. Tá aquecido aí. Eu jogo limpo, mas você pode vir pra cima que eu... Não tá gostou, hein. Eu jogo limpo. Você pode vir pra cima que eu... Ah, eu vi, eu vi. Ok. Eu segurei ali pra não bater. Munição. Ah, mano. Excesso de velocidade no pitlane. Eu não acredito, velho. Sério mesmo? Ah, mas você joga com o pitlane? Eu jogo com o manual, tudo. Ah, f... Humm. Eu gosto. Foda, velho. eu já me acostumou mais ou menos né eu já pra ver se não tá pior não só no começo fica de macio agora é nessa curva também você que largou de médio foi não deu certo não deu certo ele de macio bati troquei o bico foi meu agora vambora até o final galera comentando loucamente aí não sei se é do campeonato Lulim volta as lives depois de é Lulim tava sumido velho aqui é sangue bom velho esse aqui estratégia de uma parada janela aberta todo mundo já parou agora que o boto agora que o boto todo mundo parou vírgula né eu não parei ainda deu certo ele ia dar de cara comigo o bolo não parou ainda a gente vai parar não o Chico o outro e o o Jão não parou deixa eu ver que não parou a gente deu tudo certo apesar de quase ter dado tudo errado não importa que deu certo hein é tá útil 80% do grid ainda não parou o cara é bom de matemática hein nós vamos começar a parar agora porque o bogo falou que a estratégia agora de uma parada e aí o comentário estão loucos aí 11 pessoas ainda não pararam e aí o 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